Que esse Dória, que é um bolsominion disfarçado, quer derrubar a sede do sindicato dos metroviários. Nós não vamos esquecer que esse Dória estava aqui na Avenida Paulista apoiando o Bolsonaro. Não vamos esquecer disso. E não vamos esquecer também os crimes que o Bolsonaro comete contra o povo brasileiro. O crime de deixar 15 milhões de brasileiros desempregados. O crime da fome, da miséria, do aumento do custo de vida. O crime de entregar o nosso patrimônio, as nossas empresas, o que é do brasileiro, entregar para o capital financeiro. Chega de Bolsonaro! O povo brasileiro, de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, está falando a uma só voz. Fora, Bolsonaro! Vai pra puta que te pariu! Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro!